ativar a gravação agora, então dando abertura aqui a gravação da aula da semana 6 de princípios de empreendedorismo de uma 4º V, antes de abrir aqui a gravação estava explicando as atividades no Moodle, nós estamos com duas atividades no Moodle, uma delas já para semana que vem é para vocês mandarem o perfil individual de vocês, esse é um trabalho individual de 14 características onde vocês vão fazer uma análise de SWOT e a apresentação do case, aí já é de um empreendedor conhecido, eu vou abrir aqui a lista de empreendedores que eu sugiri, sugiri 30, não apareceu no compartilhamento, deixa eu compartilhar isso com vocês, agora sim, seminário de princípios de empreendedorismo, fazer uma apresentação em PowerPoint, uns 10 slides no máximo, mínimo máximo, uma capa com nome, quem for fazer em grupo coloca o nome do grupo inteiro, colocando um resumo biográfico, histórico, papá, e aí eu tenho uma sugestão aqui de 30 empreendedores, todos eles com vídeos na internet, principalmente do Day One, Day One é um evento que é Indieavor, deixa eu colocar no chat aqui, Indieavor, é uma organização do Jorge Paulo Lema, que sentiu empreendedorismo, e eles eles têm, tá, anualmente, esse ano, provavelmente a gente não deve ter o Day One, né, eventos, tá, que eles chamam, né, uma série de empreendedores para poder dar o seu testemunho, para poder colocar a sua experiência, então se vocês procurarem no YouTube Day One Indieavor, vocês vão encontrar a maior parte desses empreendedores aí, tá, então tem o Robson Shiba é do China in Box, é o Jorge Paulo Lema, né, a gente já comentou aí, né, isso aqui é da Ambev, tem o livro Grande Sonho, deixa eu ver se eu lembro os outros aqui, ó, o Luciano Huck, né, que é um empreendedor, principalmente na área de comunicação aí, né, e aí eu tenho aqui, ó, esse do Wilson, o Wilson Poit é bastante interessante, principalmente para o pessoal da engenharia elétrica, eu vou mostrar um trecho, né, desse, desse, desse vídeo aqui, de três a quatro minutos, é, mas é um case bastante interessante, o irmão dele, inclusive, é secretário aí, se eu não me engano, do Estado de Ciência e Tecnologia, né, Poit, não lembro o nome do irmão dele, tá, ele tem vários aqui, ó, a Luísa trajeta do Magazine Luiza, que tava até numa polêmica aí, né, de seleção lá, de, de Trenise, não sei o quê, essa semana tava, o pessoal tava discutindo muito aí alguns critérios da Magazine Luiza, o Boticário, o Netshoes, esse Netshoes é bem interessante porque era um case do Mackenzie, né, o, esse Márcio, ele estudou no Mackenzie, ele é da turma de 87, 88, se não me engano, ele começou dentro do Mackenzie em empreender, né, tendo uma sapataria, né, até hoje essa sapataria existe, não é dele, né, ele vendeu ali na Maria Antônia, né, uma daquelas sapatarias ali na Maria Antônia, né, começou na Netshoes, né, e é um case extremamente interessante aí. Então tem vários aqui, ou, tá, qualquer um que vocês que, né, queiram fazer de alguém diferente, né, teve um grupo que fez do Rockefeller lá nos Estados Unidos, teve outro que fez do Barão de Mauá, né, teve um outro que fez do Chateaubiã, aqui do Brasil também, que começou lá, um grupo de comunicação, né, isso não era do Pi, então, né, tem pessoal aí, né, tem, é bastante interessante, tá. Bom, esses são cases, mas qualquer um de vocês que admirem alguém que tenha feito um projeto legal, inclusive o social, né, pode fazer aí, não precisa necessariamente seguir, aqui são sugestões, e essa numeração aqui bate com a numeração da planilha, que eu vou abrir aqui agora com vocês. Vou, então, dividir a planilha com vocês agora. Deve estar vendo a planilha nesse momento, né? Observe o número que eu estava falando, é essa sequência aqui, ó, deixa eu abrir um pouquinho essa planilha aqui. Essa sequência aqui, ó, por exemplo, a linha é número 1. Opa, já deu um furo, já deu um furo aqui. Vou corrigir aqui, porque a Ana Carolina estava sem. Deixa eu corrigir aqui, depois eu já atualizo, ó. Opa, tumultuei a minha planilha aqui. Eu atualizo a planilha na sequência, lá, tá? Tem 53 alunos aqui, lá. Fazendo em grupo, não tem problema, deixe que vocês coloquem direitinho aí, se organizem aí, da melhor forma possível. Tá? Aqui temos alguns, alguns, alguns aqui que não, que acabaram mudando de turma aqui, né? Então, ficou meio tumultuado aqui, depois acerto. Bom, a primeira atividade, o trabalho 1, que é a resenha da ENE, como vocês já fizeram. Alguns estão sem nota, porque não entregaram. Ok? Então, havendo possibilidade aí, a gente abre de novo essa atividade, né? Primeiro, vamos, né, buscar as outras atividades aí. A segunda atividade, que é essa resenha, essa análise SWOT de vocês, né? Das características empreendedoras, é a que está aberta, tá? Então, ela já tem um peso também considerável. E a atividade 3 vale metade. A atividade desse case empreendedor, que vocês vão fazer esse trabalho, que o ideal seria fazer em sala de aula, mostrando para a galera, né? Para a gente poder compartilhar todos esses características empreendedoras aí, vai ter a metade da avaliação. Lembrando que a presença também conta, tá? A presença também conta. Então, acabando a aula aqui, eu vou já colocar a nota da presença aqui. Quem está presente tem nota máxima, quem está ausente, obviamente, não tem nota. Então, essa nota... O profe... Oi, quem falou aí? A Gabriela? Eu, a Gabriela. O trabalho 2 é para quando? O trabalho 2, dá uma olhada lá no Moodle, mas eu acho que é para a semana que vem, final da semana que vem, Gabriela. Dá uma olhadinha lá no Moodle. Eu acho que é final da semana que vem, e o trabalho 3 é para outra semana. Então, a gente na quarta-feira que vem ainda vai discutir isso daí. Tá bom, obrigada. Vai dar uma olhada lá no Moodle, tá? Mas já vai fazendo, né? Vai fazendo. Vocês devem ter aí, devem ser essas aulas virtuais que vocês estão tendo, possivelmente vocês estão dando atividade toda a aula, né? Porque a orientação era fazer a avaliação continuada. Então, tem professor que leva isso ao pé da letra e fica dando atividade toda a aula, né? Para vocês entregarem. Então, deve estar uma loucura aí, porque além de assistir a aula, você tem que fazer atividade, né? Pelo menos aqui no meu caso aqui, eu procuro espaçar, né? A cada duas semanas dar uma atividade ou alguma coisa do gênero. A Gabriela comentou aí, né? Que é isso mesmo, né? Onde a gente procura aí colocar. O que eu preciso é fechar, até a segunda semana de outubro, eu preciso fechar a primeira nota. Tem um prazo para você fechar lá, se eu não me engano, é o início da segunda semana. Na semana que vem, eu vou verificar esse prazo direitinho. Então, eu vou ter que fechar uma nota. O pessoal que se atrasar ou não entregar a nota, vai ficar prejudicado essa primeira nota. E depois a gente abre de novo, corrige, não vai ter problema. Lembrando que no segundo bemestre tem uma série de atividades aí ligadas à inovação, canvas, design thinking, tá? E eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho individual final aí, fazendo uma resenha de todo o curso aí. E fazendo uma avaliação do próprio curso. Mas isso a gente vai trabalhando aí no próximo bemestre. Não sei se algum de vocês aí está assistindo a aula pela primeira vez. Isso sempre acontece. Quem estiver aí assistindo a aula pela primeira vez, dá uma olhada no mudo lá. E preferencialmente fica no final da aula para a gente poder avaliar aí o que pode ser feito. Mas a gente conversa isso depois. Bom, vou abrir a apostila aqui agora. A apostila não, os slides. Deixa eu colocar no início do slide. Esse vídeo aqui a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá? Estamos aqui então na quarta semana de aula, né? Lembrando que a primeira semana a gente já... A gente teve uma apresentação. E teve uma semana também que houve a semana de engenharia. Então dou algumas dicas aqui iniciais. Na biografia do Elon Musk. Bem legal, eu finalizei a leitura dessa biografia aí algumas semanas. O pessoal gosta de tecnologia, né? É bem interessante. O Elon Musk é hoje o dono da Tesla, né? O carro elétrico, né? Que está aí começando a ter bastante sucesso, bastante espaço. Acho que ainda longe de substituir o carro convencional. Então, talvez o projeto mais odocioso do Elon Musk nesse momento seja o projeto do SpaceX. Deixa eu colocar só o chat aqui, que se algum de vocês... Do SpaceX, né? Que é o sistema lá. O SpaceX lançou, foi a primeira empresa privada, né? Do mundo que lançou um projeto e enviou uma tripulação para a estação espacial. Aconteceu aí mais ou menos uns dois meses atrás. E eles transmitiram ao vivo, né? Alguns de vocês talvez tenham acompanhado não só o lançamento do foguete. Qual era o nome do foguete? Tinha um nome engraçado. O nome do foguete é um nome do foguete e televisionou lá, transmitiu ao vivo o acoplamento na estação espacial, que tinha três astronautas lá. Dragon, né? Obrigado. Dragon Crew 2. É isso mesmo, Nicolas. Agradeço aí. Com certeza você, assim como muitos de vocês e eu, ficamos lá observando isso. E principalmente o retorno, né? O retorno. Então, isso aí é um problema, segundo o Elon Musk, né? Ele tem a intenção de mandar uma missão até Marte, né? Uma missão de ir e volta, começando algum tipo de colonização, né? Primeiro ele vai fazer isso na Lua. A NASA está com previsão de 2024 mandar uma tripulação, né? De pessoas de novo para a Lua. Para começar um projeto de montagem de alguma estação lunar, que vai servir como base de lançamento do foguete, né? Para Marte, né? Parece que existe esse projeto. Tem um filme na Netflix, uma série na Netflix, chamada Away. Não sei se algum de vocês assistiu. Deixa eu colocar aqui no chat. Away. Maria Eduarda comentando alguma coisa aí. Maria Eduarda, abriu meu telefone aí. Então, é uma série que mostra essa pretença viagem para Marte, né? É uma série meia fraquinha, em termos de... Esperava, em termos de tecnologia, alguma coisa melhor, né? Aquele filme, né? Que, inclusive, ganhou o Oscar lá do astronauta, né? Que fica... Que foi deixado lá em Marte, né? Um filme chamado Mars, alguma coisa. Ele é bem mais interessante. Bem melhor do que essa série. Mas é um pessoal que gosta aí, né? De viagem... Interestelar, outro filme, né? Que para quem gosta de ficção científica, também é bem melhor. Então, são algumas possibilidades aí. Bom, de qualquer maneira, tem um filme do Elon Musk. O filme não, a biografia, né? Para quem gosta... A biografia é uma boa forma, para aqueles que não têm o hábito de leitura, de começar a ter esse hábito. Importante que vocês leiam alguns livros por ano aí. Quem não tem esse hábito, começar por biografia de pessoas que você admira, pessoas aí interessantes, pessoas históricas, personagens históricos. É bem legal aí, para começar, talvez, em alguns de vocês, esse hábito da leitura. Talvez alguns de vocês já leiam normalmente. É raro isso. Principalmente aqui na escola de engenharia, né? O pessoal de... Não tem tanto hábito de leitura. Quando eu falo hábito de leitura, é hábito de leitura de livros clássicos, livros de biografia, né? Então, é uma boa forma de você começar. Outras duas dicas que eu dou aqui, tá? Esse campus, esse espaço da Google, que fica aqui em São Paulo, não deve estar aberto à visitação agora. Ele é um espaço de co-working, que você também tem a possibilidade de conhecer um pouco a forma que a Google trabalha. Tem um filme também no Netflix, chamado Estagiários. Que é Estagiários, o nome dele é Internal, né? Alguma coisa assim. Que o pessoal mostra, né? O ambiente do Google. É um filme fraquinho, mas serve, pelo menos, para você sentir aí como é que é esse ambiente. Com certeza, esse campus de São Paulo aqui é uma boa oportunidade de você conhecer um pouco esse ambiente. e, havendo um projeto, cria sinergia com o projeto da Google, e tendo um plano de negócio, você pode, talvez, desenvolver esse projeto lá dentro. Eles dão esse espaço. Eles estão sempre procurando empreendedores que possam manter a inovação necessária para um projeto como o projeto do Google. Então, eu coloco o site aqui, depois vocês podem visitar. E aqui um site, Jovem Nerd de Empreendedorismo, foi um aluno que o ano passado me indicou esse ambiente aí. Também bem interessante, que discute bem todos os temas que a gente está trabalhando nessa aula aqui. Bom, vamos andar um pouquinho, então, aqui no nosso tema. Nas aulas anteriores, a gente definiu empreendedorismo. Na aula passada, a gente achou algumas definições mais clássicas. Empreendedorismo está sempre ligado à inovação, empreendedorismo está sempre ligado a novos negócios, as soluções. Vimos também a questão da filosofia, a importância da filosofia para o processo empreendedor, a importância da autoreflexão. Então, a gente tem um capítulo dedicado a isso. Hoje eu gostaria de, na aula passada, a gente falou um pouco a relação de empreendedorismo com os países, com IDH, com democracia. Observe que os países de maior IDH do mundo, de desenvolvimento humano do mundo, são países também com alto grau de empreendedorismo, livre iniciativa, trazendo riqueza, trazendo soluções para os países. Então, se vocês pegarem a relação dos 20 países com maior IDH em desenvolvimento humano, com ênfase ali aos países nórdicos, Nova Zelândia, Austrália, Suíça, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, pegarem esses países, que são países com altíssimo IDH, e pegarem alguns rankings de empreendedorismo, vocês vão ver que existe uma grande coincidência entre eles. Então, o empreendedorismo está muito ligado ao bem-estar das pessoas e da população. Isso é bastante discutido durante eleições, e no Brasil falta bastante. Nós não estamos bem ranqueados no IDH, e um dos motivos que isso acontece é porque nós não temos um bom ambiente empreendedor. Seja o ambiente para você criar novos negócios, ou seja o ambiente para as empresas estabelecidas se desenvolverem. Isso não gera riqueza, riqueza necessária para que a gente possa, é claro que com uma divisão melhor de renda, a gente possa ter um desenvolvimento humano maior. O Brasil acho que está em 78º, se você digitar em ranking IDH no Google, atualizado, vocês vão ver que a nossa posição é uma posição da metade, da metade da segunda página para baixo. É um absurdo. notar os países que estão do nosso lado lá, eu falo, pô, mas é uma condição, um país que é tão rico, é um país com tantos recursos naturais, que é líder de produção, é líder de fornecimento de alimentos no mundo. O Brasil é o maior produtor de laranja, o maior produtor de soja, o maior produtor de vários minerais, de alumínio, o maior produtor de carne do mundo. como um país como esse, com tantas riquezas, não tem um desenvolvimento mínimo, não tem saneamento básico, por exemplo, para a população. E não precisa ir para os rincões do país, não, é só ver São Paulo mesmo, que tem seríssimos problemas de desenvolvimento humano. A gente está muito ligado ao grau de empreendedorismo no país, que, claro, está ligado à educação, está ligado à liberdade, a liberdade e a facilidade de você abrir uma empresa, a facilidade de você fechar uma empresa, a questão trabalhista, que no Brasil é muito séria, para você ter funcionários é muito caro, todas essas reformas que estão sendo discutidas aí, do ano passado, que a gente falou muito de reforma de previdência, mas tem reforma política, administrativa, reforma fiscal, são reformas fundamentais aí, para a gente poder ter um ambiente mais empreendedor. Então, a gente discutiu bastante isso. Inclusive, fizemos uma comparação interessante entre as duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mostrando como uma Coreia que é tão empreendedora como a Coreia do Sul, como ela pode dar um grau de desenvolvimento para a sua população muito maior do que a outra Coreia, que é um regime fechado, a ditadura, normalmente, também não favorece o empreendedorismo, existe uma relação direta em democracia e empreendedorismo, na democracia e DH. Inclusive, os países mais empreendedores democráticos, a grande maioria deles são parlamentaristas, isso também é uma questão interessante. Acho que o único país presidencialista que está na lista dos 20 são os próprios Estados Unidos. O próprio sistema deles lá é bem questionado, já começa a ser bem questionado por eles lá, essa forma de democracia que eles têm. Essa é outra história. Vamos olhar para o nosso próprio umbigo aqui, porque a gente já tem vários problemas para saber. Vou lembrar que a democracia não está ligada só à eleição. Você pode ter eleições no país e a eleição só servir para validar uma ditadura. Tem vários países que têm isso. O que a gente fala de democracia é liberdade, é a integração entre os três poderes, é liberdade para negócios, é liberdade para imprensa, redes sociais sem censura. Toda a questão de censura, quando você censura imprensa e censura redes sociais, não tem um bom ambiente para formar um ambiente adequado para o empreendedorismo. Falando um pouquinho da perspectiva histórica, também falamos já nos aulas anteriormente sobre isso, de como o ser humano, a partir da sua capacidade cognitiva, cognitiva começou a observar problemas e desenvolver soluções para esses problemas. E nós vivemos uma época, esse século XXI, que a gente vive esses 20 anos que estão sendo completados agora no ano 2020, onde se desenvolveu mais conhecimento do que no resto da história da humanidade. Em 20 anos, a gente desenvolveu mais coisas, mais informações e mais soluções do que, se você estimar aí que o ser humano tem aí mais ou menos 100 a 200 mil anos como homens sapiens, da forma que nós conhecemos o ser humano, o ser humano se diferenciou dos animais, segundo as pesquisas mostram aí a ciência, cerca de 6 milhões de anos atrás. Mas esse ser humano, do jeito que a gente conhece, que andam sob dois pés, que já domina mais as técnicas, as ferramentas, a natureza, isso tem mais ou menos uns 100 mil anos ou um pouco menos. Então, a partir desse desenvolvimento é que, e a partir mesmo do século XX, é que a gente teve um desenvolvimento muito maior. A gente passou um videozinho das invenções, aí pode notar que boa parte das invenções surgiu depois do iluminismo, depois do iluminismo, quando houve realmente um aumento da educação. e a gente vive, de meados do século XX até hoje, é um boom, principalmente depois da Segunda Guerra, um boom de desenvolvimento, aonde foi dobrado, praticamente, a expectativa de vida das pessoas, uma série de doenças desapareceram ou foram controladas. e a gente tem uma perspectiva, a futura é sempre muito positiva. E aquela história, que a gente sempre fala, você preferiria viver há um século atrás, há dois séculos atrás, há mil anos atrás, na época de Cristo, antes de Cristo, ou viver daqui a 100, 200 anos, que muito possivelmente uma série de soluções já vão estar sendo desenvolvidas. Então, é uma discussão bem interessante e, com certeza, com o empreendedorismo, o futuro sempre nos reserva um tempo melhor. Um tempo melhor. Isso é comprovado, estatisticamente. Estatisticamente. Nós nunca vivemos, por mais incrível que isso possa parecer, uma época tão pacífica como nós vivemos. nós não temos guerras mundiais, não temos guerras entre grandes potências. A ciência está se desenvolvendo. Observe aí que, em menos de um ano, praticamente um ano, um ano e pouquinho, vai se desenvolver uma vacina, uma vacina para uma gripe, que há um século atrás matou, por baixo, 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Mesmo a gente está em uma situação difícil, onde quase um milhão de pessoas já faleceram em função dessa gripe que nós, do corona, do coronavírus aí, H1N1 também, que matou muita gente também. Mas, quando a gente vai na ciência, pode observar que, rapidamente, nós tivemos um diagnóstico, isso com várias outras doenças. A AIDS é uma doença seríssima, que até hoje não tem cura, mais já se conhece os processos de controle, os processos de prevenção, tudo isso é fruto da ciência, tudo isso é fruto do intelecto humano e do empreendedorismo. Então, uma série de invenções que foram sendo desenvolvidas durante esse século. no contexto das organizações, já existe uma competição global, as empresas estão cada vez mais enxutas, aquelas grandes corporações já não existem mais, as empresas preferem se desenvolver para ter um controle melhor, o ciclo de desenvolvimento dos produtos é muito curto, hoje em dia, principalmente com o advento da internet, do Google. Então, você tem aí desenvolvimento de produtos e inovações muito rapidamente, o mundo inteiro hoje está conectado, hoje não tem dificuldade de se desenvolver as coisas. Isso significa que também você pode ter competidores globais, onde o mundo está tudo conectado, tudo comércio está conectado para todos os países, a internet permite que você venda um produto ou serviço para todo mundo. Então, a questão da inovação, do intraempreendedorismo, que é empreendedorismo dentro das empresas, cresceu bastante, e as próprias startups. E, com certeza, vocês vão ser uma geração que vão se beneficiar muito disso. Então, vocês que estão estudando empreendedorismo dentro da universidade, tem um incubador aqui dentro, que a gente já conversou também, tem um ambiente empreendedor muito adequado, vão desenvolver seus projetos muito rapidamente, muito rapidamente, diferente da minha geração. Eu que não fomei em 85, nem a palavra empreendedorismo existia ainda. É claro que o comportamento empreendedor sempre foi ligado ao desenvolvimento do ser humano. Mas o estudo do empreendedorismo, o estudo do desenvolvimento de soluções inovadoras, o controle de risco dessas inovações, o plano de negócio, tudo isso é muito recente. É uma coisa que não ultrapassa em 20 ou 30 anos. A primeira universidade voltada a aprender empreendedorismo nos Estados Unidos, ela foi lançada pelo Bill Clinton na década de 90. Na década de 90. E aí o Bill Clinton incentivou o estudo dentro das universidades de empreendedorismo para minimizar os riscos e para poder fomentar negócios. No Brasil, isso só começou no século XXI. A primeira vez que eu ouvi falar de empreendedorismo, da definição de empreendedorismo, eu enviei em 2004. O professor José Dornelas, lá que dá aula de empreendedorismo, e hoje é um grande consultor na área, ele estudou empreendedorismo nos Estados Unidos e somente no ano 2000, 2001, que começou a fomentar todo esse processo. É uma coisa bastante recente, o estudo, não o comportamento, porque desde que o ser humano é ser humano, ele é um animal empreendedor. Já discutiu bastante sobre isso. Discutimos também na aula passada muita correlação de empreendedorismo com PIB, com produto interno bruto. Uma boa comparação é que são dois países europeus, dois países, Suíça e Grécia, que são com alto nível educacional, mas um país com muita vocação empreendedora que é a Suíça, e a Grécia, com não tanto vocação assim, a Grécia não tem um ecossistema empreendedor tão bom como o da Suíça. Você pensar em produtos suíços, você pode pensar uma série de produtos, produtos da Grécia, fora o turismo que eles têm, fora a questão da filosofia grega, da história que eles têm, uma história milenar. O grande legado que a Grécia está deixando para a unidade é a filosofia, está sendo a filosofia, mas em termos de indústria, em termos de inovação, em termos de empresas globais, Suíça é conhecida por qual produto que ela desenvolve. O azeite deles é maravilhoso, o óleo de oliva é maravilhoso, não vai parando por aí, não vai parando por aí. O queijo, a salada lá com o queijo feta deles também é maravilhoso, turismo, mas por isso que a Grécia está passando, e passou por um momento de seríssimas dificuldades financeiras. Essa praticamente está quebrada. A ideia é para a Europa inteira, é preciso de ajuda lá da União Europeia, porque não tem. A Suíça precisa disso, a Holanda precisa disso, a Suécia precisa disso, a Finlândia precisa disso. pegando países pequenos, pode ser recursos naturais. Qual é o recurso natural que a Suíça tem? Os Alpes é o recurso natural? Qual é o recurso natural que a Suécia tem? Que a Finlândia tem? A Holanda? A Holanda é praticamente ali abaixo do nível do mar. São países altamente empreendedores, o sistema educacional fortíssimo e que tem empresas globais. Alemanha, qual é o recurso natural que a Alemanha tem? Que o Japão tem? Que a Coreia tem? Existe uma correlação muito forte aí. E tudo está ligado à educação. E no Brasil também a gente tem sérios problemas em função do nosso baixíssimo nível de educação. A questão do trabalho e emprego também está mudando bastante. Vocês já são uma geração que com certeza o primeiro emprego de vocês não é o emprego que vocês vão se aposentar. Os ciclos dentro das empresas hoje é curtíssimo e muitas empresas incentivam, inclusive, que os seus funcionários formem empresas para prestar serviço para elas. Eles têm ambiente com o work dentro do próprio trabalho e fomentam o empreendedorismo dentro dos próprios funcionários. A parte hoje de homework de pessoa jurídica, remuneração, as leis trabalhistas estão sendo revistas. No mundo inteiro nós temos uma liberdade muito maior hoje. Liberdade de você fazer o trabalho na sua casa, dentro do horário que você deseja, um horário mais produtivo para você. vocês já são na geração Y, na geração Z, uma geração que tem um pensamento totalmente diferente. A maior parte de vocês nasceu já dentro da internet, com o surgimento da internet. Desde que vocês entraram na escola, vocês usam o Google, usam as ferramentas de internet. Tem uma mentalidade totalmente diferente de uma geração como a minha, onde a gente não tinha todas as ferramentas. alguns pensadores na área de tanto economia, Schumpeter. Schumpeter tem um trabalho bastante interessante que ele fala da importância das empresas se reinventarem, principalmente as grandes corporações. Muitas vezes essa reinvenção significa uma empresa falir para surgir outras. Se vocês pegarem, a gente vai ver essa estatística nas próximas semanas, pegar as dez maiores empresas, as dez maiores empresas do final da década de 90 e pegaram as dez maiores empresas atuais, vocês vão perceber que aquelas que sobreviveram, aquelas que permaneceram como as maiores empresas, são empresas altamente empreendedoras, altamente inovadoras, que investem em muita educação. A parte de psicologia, mostrando que hoje o empreendedorismo é uma coisa muito humana, o ser humano quer ser protagonista, ele quer se realizar dentro das corporações, hoje a motivação não está ligada só ao salário, é sim a projetos dentro da empresa, onde cada um de nós possamos desenvolver os nossos projetos dentro das corporações ou tendo os nossos próprios projetos. E o Peter Drucker ali falando da importância da inovação dentro das empresas, o Peter Drucker que faleceu recentemente, tem uma série de tratados e de livros que falam da importância das empresas inovarem, do tempo todo elas repensarem, elas terem estruturas enxutas, estruturas dinâmicas, são pensadores aí nessa área. Aqui eu estou mostrando aqui da Indie Eivor, a Indie Eivor é uma organização de Jorge Paulo Lema que incentiva todo esse estudo e tudo mais, a gente vai trabalhar bastante com isso e lá o Day One que eu estava comentando aí com vocês dos empreendedores ela está muito ligada a esse projeto da Indie Eivor. Bom, quando você fala de tipos de empreendedorismo, você fala principalmente do empreendedorismo de startup, que é aquele empreendedorismo onde surgem novas empresas e novos serviços e empreendedorismo corporativo, onde o empreendedorismo é praticado dentro de estruturas já estabelecidas, dentro de empresas estabelecidas. Hoje a maior parte das empresas, das grandes corporações incentivam o empreendedorismo dentro da própria corporação. Ou seja, talvez alguns de vocês trabalhem em empresas assim. A empresa, ela contrata sempre empreendedores com aquelas características que a gente já vai rever aí na sequência. E ela sabe que se ela não tiver um ambiente empreendedor, um ambiente de motivação, um ambiente onde desafie o empreendedor, que ele possa crescer da empresa, ela vai perder aquele funcionário, aquele talento. Então, ter ecossistemas dentro das empresas hoje que desenvolvam o empreendedorismo corporativo ou entre empreendedorismo é fundamental. Que é o empreendedorismo primeiro que vocês vão praticar. Porque eu coloco as diferenças básicas entre uma startup e uma empresa estabelecida. No primeiro, startup e criação de riqueza. No caso corporativo, é também criação de riqueza, mas dentro de uma estrutura estabelecida. Buscar investimentos, normalmente o investimento de uma startup são investimentos próprios ou de investidores ou de angels ou de venture capital. e dentro de uma estrutura estabelecida. Obviamente que são budgets, são orçamentos que você tem na estrutura. Regra. Numa startup as regras são flexíveis, as coisas são muito rápidas, a tomada de decisão faz com que da decisão a ação seja um curtíssimo espaço de tempo. Já num processo corporativo, você demora, aquilo tem uma burocracia, tem toda uma estrutura de controle. É só observar o que acontece dentro do Mackenzie mesmo. O Mackenzie é uma estrutura que tem milhares de funcionários. Olha o tempo que demora para acontecer qualquer coisa dentro do Mackenzie. Quantos níveis de aprovação que precisa ter para um projeto. Claro que o Mackenzie tem repensado em aumentar a agilidade, ele sabe da importância de reagir, de inovar e inovar de uma forma rápida, porque senão os concorrentes se inovam e o Mackenzie fica para trás. O Mackenzie não é uma instituição que tem 150 anos porque não é empreendedora, muito pelo contrário. Ela tem esse DNA, o Mackenzie tem esse DNA empreendedor. Eu já estou no Mackenzie há 40 anos, incluí os meus oito anos fora a pós-graduação que eu tive ali no Mackenzie como aluno e vi várias e várias transformações dentro do Mackenzie. Não só como aluno, como também como colaborador, como professor. e isso é fundamental. O tempo todo está se olhando para a estrutura e ter uma agilidade mínima para poder se implementar as melhorias necessárias. Outro tipo de empreendedorismo bastante comum é o social. Muitos de vocês são empreendedores sociais porque são voluntários. Normalmente, quem é voluntário em um projeto social é o empreendedor social. você não busca dentro de um projeto social lucro mas muitas vezes se alguém quiser até colocar alguma experiência o projeto voluntário o projeto social dá muito mais retorno e prazer e motivação do que um projeto de startup que é um projeto seu também ou um projeto corporativo que é um projeto que você tem dentro da empresa que você está tendo oportunidade. Tanto que muitos de vocês pegam o tempo vago de vocês o tempo que vocês têm o pouco tempo que você tem livre e acabam se dedicando a um voluntariado acabam se dedicando a algum projeto social algum projeto que você acredita. E isso em termos de retorno para o ser humano é uma coisa maravilhosa. Tanto que tem muitas terapias aí pessoas que têm problemas psicológicos pessoas que têm problemas de depressão onde o voluntariado é uma excelente forma você ajudar o outro ajuda muito na sua própria na sua própria formação humana. A questão da empatia desenvolvendo empatia desenvolvendo ter um olhar com o outro nós estamos numa instituição que isso é muito é muito eles estão nos nossos valores tem valores muito ligados a empatia até porque é uma instituição profissional uma instituição presbiteriana tem todos os valores ligados à instituição que dão sustentação a toda essa visão social que o Mackenzie também tem apesar de ser uma instituição privada o Mackenzie tem lá a semana o mês do Mackenzie voluntário não sei se você não vai ter é um Mackenzie solidário e muitos de vocês talvez já tenham participado desses projetos isso é muito incentivado dentro da nossa universidade ok? Então são formas aí de vocês praticarem o empreendedorismo ter o seu próprio negócio só um segundinho Matias só para completar o resultado ter o seu próprio negócio praticar o empreendedorismo onde você tem oportunidade como estagiário como como trainee ou como profissional e o empreendimento social você queria fazer um comentário aí Matias? Nossa sim porque falando nisso hoje mesmo eu lancei uma campanha que eu estou fazendo de arrecadação para um asilo um lar de idosos que tem aqui para Interlagos que eles assim são super simples e estão completamente esquecidos ele já está mais por uma região periférica então as coisas já começam a ficar mais esquecidas sem apoio do governo e tal e aí eu estou fazendo essa campanha lancei ela hoje que é para doar toalha e roupa de cama aí eu estou pensando acho que eu vou mandar aqui no chat se eu tiver interesse entra em contato comigo é eu pergunto para você Matias claro claro agora eu pergunto para você Matias quanto que você está ganhando com isso? com isso? ganhando de o que? você tem salário? eu estou ganhando experiência de vida né de salário observa na verdade pelo contrário eu estou perdendo tempo que eu poderia estar trabalhando com meu projeto que eu estou fazendo um outro trabalho né numa empresa então eu não estou ganhando né financeiramente não está ganhando financeiramente mas você com certeza está falando desse seu projeto social e por exemplo não está falando da empresa que você trabalha entendeu? olha o grau de motivação que você tem com o projeto quando você tem um projeto social e você foi também por uma questão que você levantou o assunto de projeto social e aí hoje coincidentemente eu lancei a campanha mas é interessante veja como você né mostra entusiasmo com esse seu projeto social né e você teve aí a vontade de expor aí o seu projeto mas com certeza uma classe de 50 e poucos alunos aí muitos de vocês já participaram de projetos e tiveram um retorno enorme com isso retorno enorme porque a gente tem uma identificação né nossa humanidade está ligada ao processo de empatia ao processo de ajuda ao outro isso é fundamental tanto que as empresas hoje valorizam muito pessoas que tem participam de projetos sociais né não deixe de colocar no currículo de vocês essas experiências sociais que vocês têm isso é muito valorizado pelas empresas porque você desenvolve o seu empreendedorismo né sem né uma visão de lucro não é o objetivo não é ganhar dinheiro é muito pelo contrário né vocês vão dedicar tempo pra isso mas em termos de retorno retorno humano é uma coisa extraordinária quem participa de projetos voluntários projetos sociais como o Matias compartilhou aqui com a gente e talvez coloque no chat aí os dados né o link né pra gente poder conhecer melhor esse projeto e poder quem sabe colaborar é com entusiasmo que vocês falam sobre isso né então isso é uma coisa fundamental mesmo e se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo aqui com certeza muitos de vocês poderiam compartilhar experiências muito humanas né onde o grau de motivação é muito alto porque você tá indo em função de uma causa que você acredita né no caso do Matias do lar de idoso de idosos que precisa e não sei o que mas poderia ser alguma coisa diferente poderia ser ecologia animais né alguma coisa então não associem isso é muito importante não associem empreendedorismo com riqueza financeira né claro que existe um tipo de empreendedorismo que é empreendedores de negócio como vocês estão vendo na tela aí de vocês agora que está voltado para riqueza né e que é uma forma de você atingir um grau de riqueza né quem está preocupado e tem como objetivo de vida e tem ambição né muito maior do que se você tiver por exemplo dentro de uma corporação a gente já discutiu isso no início do nosso curso então aqueles que são ambiciosos aqueles que querem atingir patamares dentro das corporações e um grau de riqueza que você não vai conseguir sendo um funcionário com certeza empreendedor de negócio e vocês vão ver isso agora nos cases né a maior parte daqueles empreendedores que vocês vão trabalhar são pessoas hoje milionárias são pessoas né que não necessariamente tinham o objetivo de serem milionários vocês vão perceber que muitos ali nem eram ambiciosos mas com o sucesso do negócio teve um retorno financeiro enorme mas não é o único tipo de empreendedorismo que tem e a maior parte daqueles empreendedores inclusive são empreendedores sociais também o que que o Bill Gates faz hoje Bill Gates que se eu não me engano ainda é o é o é a pessoa mais rica do mundo o que que o Bill Gates faz hoje ele cuida da Microsoft não né ele cuida da fundação é a fundação dele o Jorge Paulo Leman que o brasileiro mais rico ele cuida da fundação dele as pessoas elas já tem dinheiro para várias gerações elas não precisam mais se preocupar com a área financeira a preocupação dessas pessoas hoje é deixar um legado e e procurar realmente ter prazer em algo que não é o dinheiro que vai trazer o dinheiro não é importante claro que dinheiro é importante vivemos no mundo capitalista mas ele não é suficiente para você atingir aquele grau de realização que o ser humano tem potencial por isso que empreendedorismo social é tão importante e agradeço o Matias aí por ter compartilhado com a turma a sua experiência Matias está falando da pandemia aí depois você dá uma olhadinha no chat vamos só evoluir aqui temos mais 10 minutos de aula outro empreendedorismo fundamental e um setor que precisa de mais empreendedorismo é o setor público o setor público o setor público ele precisa entender qual é a vocação dele e para entender talvez no Brasil não seja o melhor exemplo de boa atuação do setor público se vocês pegarem os países mais empreendedores aqueles ranks de 20 países com melhor IDH ali você vai vai ter uma noção perfeita da importância do setor público e da vocação do setor público de forma resumida se vocês olharem esses países vão perceber que o setor público atua em quatro áreas em quatro áreas muito específicas obviamente educação todo setor toda educação básica até o fundamental é educação pública é educação de graça educação de boa qualidade que estão nos melhores posicionamentos no ranking de educação percebe que não é educação de curso superior a maior parte desses países o curso superior é um curso privado mas o ensino fundamental é é um ensino é um ensino é um ensino de graça e de boa qualidade todos esses países que tem um bom IDH segunda atuação saúde a maior parte desses países talvez com exceção de um ou outro Estados Unidos que o Obama tentou implementar um processo de saúde pública que o atual presidente Trump deu um pouco para trás mas se você tirar os Estados Unidos todos os outros países tem uma assistência médica para a população de graça gratuita é claro que tem impostos altos mas o Brasil também tem impostos altos e a saúde aqui não é pública a saúde pública aqui é muito é muito precária é só ver aí a situação do SUS que é fundamental é importante o SUS foi inspirado no no o NHS né NHS da Inglaterra do Reino Unido foi tão ficou tão famoso agora aí com a pandemia né todo mundo lá valorizando tudo mais né o SUS é a mesma coisa a diferença é que lá ele tem investimento né a França também tem né todos os países nórdicos tem sistemas de saúde exemplares né o segundo saúde e terceiro segurança né a segurança cabe ao Estado né a segurança contra criminalidade contra tráfico de droga esse tipo de coisa cabe ao Estado né e o quarto ação do do poder público é garantir a democracia é garantir os três poderes e a independência dos três poderes então são os quatro né os quatro pontos que o setor público tem que atuar se vocês olharem a situação no Brasil vocês vão perceber que a situação no Brasil é invertida em relação ao resto do mundo por isso que a gente tem um IDH tão baixo né como é que a como é que a educação no Brasil básica né acho que a maior parte de vocês teve que pagar pela educação básica né não tem sentido né rico paga pela educação básica e depois fica com a universidade de graça né totalmente invertida saúde né olha todos vocês tem plano de saúde particular a maior parte de vocês como é que está a educação a segurança né todos nós pagamos condomínio por exemplo o que é condomínio é uma segurança privada tem um porteiro no prédio né vai nos países mais desenvolvidos ver se tem porteiro em prédio tem grade em todo lugar né a gente tem uma segurança pública muito desejada né e os três poderes né nós temos aí né olha os funcionários públicos que estão aí nos poderes né então isso é uma discussão que é um forte aí né a gente tem aí né um custo altíssimo e sem independência o Brasil precisa melhorar muito na vocação do setor público né pagamos muito imposto como os países mais desenvolvidos também pagam né o Brasil tem uma carga de imposto de 35 a 40% do rendimento né países como a Suécia como a Alemanha tem 40 50 os Estados Unidos pagam muito mais imposto cobra muito mais imposto da pessoa física do Brasil mas dá retorno né nós pagamos imposto temos que pagar escola temos que pagar plano de saúde temos que pagar segurança então é de uma situação né que precisa ser avaliada e a gente precisa principalmente com a eleição né eleger né pessoas que que nos ajudem a mudar essa situação né então por isso a importância aí da democracia nessa mudança mostrar esse videozinho pra vocês agora do né pra gente poder ir encerrando a aula né e esse vídeo ele vai mostrar uma série de características tá que a gente vai discutir na próxima aula já preparando aquele segundo segundo trabalho na próxima aula a gente vai falar dessas características aqui ó são 13 características e vocês vão fazer uma autoavaliação dessas características vou discutir uma por uma tá já tem aí todo o material são coisas bem óbvias tá não tem novidade nenhuma aqui muitas dessas características você já tem algumas delas vocês precisam melhorar e se desenvolver tá e a gente vai mostrar um vídeo aqui no final da aula que vem mostrando né bem essas características bom eu vou encerrar aqui a nossa nossa aula mostrando esse vídeo aqui no final só voltar aqui ao ponto para a gente poder encerrar o Vinícius estava fazendo um comentário aqui no chat estava falando lá que eu vejo qual é o empreendedor que eu tenho que fazer o trabalho tá o Vinícius você olha na planilha de atividades do lado do seu nome vai ter um número eu vou só dar uma ajeitada aqueles números lá que tinham outro problema lá mas você vai ter um número lá e lá você vai escolher qual é o empreendedor do case que você vai fazer tá por exemplo com o número 50 até o 30 você vai de 1 a 30 depois você volta para o primeiro tá mas você fica um pouquinho aí que a gente já dá uma olhada nisso daí tá bom vou só mostrar esse fazer esse novo compartilhamento aqui com vocês para a gente poder encerrar a nossa aula aqui um segundinho inclusive um dos deve estar vendo aí deixa eu um videozinho aí do do Poit né que ele é um dinheiro elétrico ele mostra um pouquinho aqui o negócio dele ele no início da década desse século né 2000 2000 e pouco ele foi um dos criadores desses grupos geradores de energia na época a gente tinha sérios problemas de fornecer de energia aqui né para shows e tudo mais para eventos e ele desenvolver uma solução que hoje é bastante comum né de você alugar um gerador por exemplo de energia né e inclusive um dos cases é um case sobre ele né é um case bastante interessante eu vou mostrar esse case só ver se o som está compartilhado e a gente já encerra a aula a partir daí deixa eu ver só se eu divido o som aqui se o som não estiver saindo eu pediria para vocês colocarem no chat aqui tá o negócio quebra constrói o comércio de novo pior coisa é aceitar andar de lado a vida inteira e eu morei até os 11 anos de idade numa pequena propriedade rural na cidade de Oswaldo Cruz no oeste do estado de São Paulo numa casa de tábua muito simples e por ironia uma casa que não tinha luz elétrica imagine você que meu pai tem terceiro ano primário minha mãe só o primeiro grau moraram sempre na roça mas eles nunca diziam que era impossível comprar uma bicicleta era impossível comprar aquela roupa que a gente queria meu pai falava olha vamos ver o que você pode fazer para ganhar esse dinheiro nessa fase da vida fez uma grande diferença para mim com vontade de sempre de trabalhar por conta própria e de empreender eu fui um engenheiro treini aqui em São Paulo ali perto da rodovia Anhanguera e eu fiquei lá por dois anos sendo treinado para substituir uma pessoa que estava para se aposentar que estava há 36 anos naquela fábrica e ele também aproveitava para desabafar comigo as frustrações da vida dele tudo o que ele poderia ter sido na vida tudo o que ele teve vontade de montar e não montou e alguém fez eu pensei eu é que não vou ficar aqui substituir uma pessoa que estava bastante frustrada eu fiz isso foi um meio aventurado o negócio uns 26 anos mais ou menos e um detalhe marcante que eu não vou esquecer nunca mais foi um telegrama que eu recebi nesse dia em que eu pedi demissão veio o guarda da portaria da fábrica com um telegrama na mão porque quando chega um telegrama deve ser uma coisa urgente e ele foi me entregar lá na sala minha de trabalho eu recebi aquilo tomei um susto abri o telegrama e olhei aquilo rapaz numa hora que eu estava tão inseguro de partir para empreender uma mensagem de três linhas assim assinada pelo meu pai parabéns você vai dar certo e eu comecei a chorar rapaz e o detalhe é que chegou meu supervisor era justamente aquele supervisor que além de me treinar ele sempre contava tudo que ele queria ter sido na vida e não conseguiu ser porque ele preferiu a segurança ali do trabalho aí eu entreguei o telegrama para ele ele também ficou muito emocionado o apoio daquele momento foi espetacular eu montei uma empresa de instalações elétricas e em paralelo com ela eu tentei outros negócios eu tive uma loja de material elétrico hidráulico ali na Bela Vista não deu certo não consegui vender para ninguém eu tive uma transportadora na Vila Maria também que não rodou muito tempo eu tive um sítio grande até de produção de manga adem achei que eu ia ficar rico com aquilo cara então eu tive aproximadamente cinco empresas da minha vida entre os 26 e os 40 anos eu nunca quebrei feio mas eu andava de lado e foi assim depois dessas aventuras todas aí eu tive a ideia da Poit Energia gosto também de frisar bastante esse ponto eu tinha 40 anos foi em 1998 hoje a molecada está com pressa com 30 anos um pouquinho mais o cara já está desesperado que não acertou na veia ainda que não ficou rico que não está dando certo eu falo calma aí tem que ser perseverante tem que tentar de novo aprendendo sempre com os erros do passado a empresa cresceu bastante mais do que eu havia sonhado acabei vendendo a empresa para o líder mundial no setor foi muito aprendizado para chegar até esse ponto da Poit de fazer o negócio porque empreender é dar muito trabalho não é uma coisa glamorosa não é uma coisa difícil de se trabalhar muito de ter noites acordado passar muitos momentos difíceis mas quando dá certo você não faz ideia de como ele pode transformar a sua vida e te trazer uma coisa muito maior que dinheiro que é o prazer de realizar de criar empregos de mudar a vida de famílias esse prazer não dá para contar precisa experimentar muito rápido aqui no youtube mesmo se vocês buscarem o day one esse link ele está lá naquela lista um daqueles empreendedores é o Wilson Poit que ele mostra aqui em 25 minutos o detalhamento de toda essa história que ele contou como ele resolveu um problema que existia na época como isso ele veio da experiência dele como ele foi resiliente de ter vários negócios de não ter desistido como foi aprendendo com esses negócios como foi ter uma visão então todos aqueles 30 empreendedores que eu coloquei lá muitos deles são empreendedores que vocês vão conseguir enxergar tudo isso e vão poder servir como exemplo como modelo para poderem depois quando for chegar a vez de vocês vocês terem uma melhor condição de empreender com menos risco empreendedor empreender dando mais possibilidade de dar certo isso é esse é fundamental um dos objetivos dessa disciplina é exatamente isso é estudar a importância do empreendedorismo mas estudar também formas de você minimizar o risco do fracasso o próprio Wilson Poit falou aí que teve 5 negócios antes do negócio que acabou dando certo e que ele ficou com certeza milionário tanto que hoje ele trabalha com projetos sociais trabalha com projetos políticos outras coisas do que aquela empresa que ele criou de energia ele conseguiu independência financeira com isso bom vou finalizando aqui a nossa aula vou parar a gravação nesse momento e eu vou fazer uma segunda chamada para verificar se está todo mundo aí e quem tiver alguma dúvida quiser ficar mais um pouquinho aqui a gente pode tirar alguma dúvida se não semana que vem a gente dá continuidade semana que vem a gente vai estudar aquelas características que eu expliquei ali para dar base para o trabalho só que o trabalho já dá para fazer porque são características todos vocês todos vocês conhecem né quem tiver com dúvida né é Tchau.